Sempre faço tudo errado Por isso nada dá certo Quando penso que hoje eu não falo Lado alto eu despenco Isso tem me machucado Tenho aguentado por muito tempo Todos me acham fraco Mostra-me do fato que eu carrego De cabeça baixa eu ando solitário Vou morrer sozinho, isso é um fato Ninguém quer ser meu amigo Acho que sou chato Me sinto quebrado Recolhendo os capos Juro que eu tento aguentar Essa dor aqui não quer passar Queria sumir e nunca mais voltar Ninguém vai sentir minha falta Juro que eu tento evitar Esse sentimento jogar Pela janela do último andar Mas eu também vou ter que pular Juro que eu tento evitar Esse sentimento jogar Pela janela do último andar Mas eu também vou ter que pular O amor que eu tinha hoje se perdeu Você era a luz que se apagou Hoje as estrelas não brilham mais E o céu hoje já não tem mais cor Queria tanto poder te dizer Que eu gosto mesmo de você Mas o tempo passou e acabou Acho que nunca mais vou te ver Juro que eu tento aguentar Essa dor aqui não quer passar Queria sumir e nunca mais voltar Ninguém vai sentir minha falta Juro que eu tento evitar Esse sentimento jogar Pela janela do último andar Mas eu também vou ter que pular E aí Você vai estar num é buta E aí Obrigado.